A CIDADE NO BRASIL 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 Fui moleque Então foi eu pois eu terminei a escola ontem. 21 anos na escorts eu terminei a escolar ontem Eu acho lindo que eu tinha terminado com 19 Então Estou passando um perrengue a mathe a nee com a cidade Fez o que? IAJA ou terminou normal? Ah, fiz o IAJA. Se estivesse fazendo IAJA, terminasse o final do ano. IAJA é o que? Seis meses, um ano e meio? Só dois anos. Você faz seis meses cada ano particular, tá ligado? Tipo assim, primeiro ano. É, o pessoal colocou um semestre a mais aí pra fechar dois anos. Entendi. Ô, Nicholas, nem é pra nada não, mas essa sua frase ficou muito estranha, cara. Eu queria pôr os picolé do mundo só. Boa. Ai. Se você não falar, eu vou tirar dentro. É, tira na cabeça. Ai, pega e vai começar a nascer essas placas que estão aqui. Tira na cabeça. Tá parado, maluco. Morre logo. Só aceita e morre, cara. Ixi, fica dando dor de cabeça dele. Até ele foi de morto. Normalmente essa é a vida de pessoal individuado, mano. Não. Não. Pé na porta, soco na cara, assim como diria o Jim London numa dança Eu vou ficar banhando É uma banda de rock que é meio estranha, tipo assim Eu vou ficar banhando